Essa equipe GPA194, em patrulhamento pelo Cinturão Verde, que compreendem os bairros Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Paz, constatou uma queimada de grande monta dentro desse Cinturão Verde. Uma certa parte o fogo já consumiu materiais, fogo em sentido até o Parque da Liberdade. E do outro lado do Cinturão Verde você já vê, em sentido Mário Covas, que o fogo já consumiu grande parte. Esse aqui pelo local registrou o fato, comunicou o corpo de bombeiros que o controle, e aí você confere a situação dessa queimada pelo local. Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Paz.